Os telemóveis, por favor, quem pudesse fazer esse miminho para mim? Carreguei-te no meu ventre E pensei que fosses para sempre Hoje sei, não é verdade Por isso morro de saudade Sonhei, tem meus braços Só ficaram os pedaços Deste amor Que eu guardo em mim Que Deus te dê Tudo aquilo que eu não te posso dar Que Deus me dê A força que eu preciso Para aguentar Que Deus te dê A forma de um anjo Para me guiar Neste caminho Que um dia a ti Me irá levar Meu anjo solte Carreguei-te no meu ventre E pensei que fosses para sempre Hoje sei, não é verdade Por isso morro de saudade Sonhei, não é verdade Sonhei, tem meus braços Só ficaram os pedaços Deste amor Deste amor Que eu guardo Que eu guardo Em mim Que Deus te dê Tudo aquilo que eu não te posso dar Que Deus me dê A força que eu preciso Para aguentar Que Deus te dê A forma de um anjo Para me guiar Neste caminho Que um dia a ti Me irá levar Meu anjo solte Vá lá os bracinhos comigo Vá lá Vá lá Eu quero vir comigo Que Deus te dê Tudo aquilo que eu não te posso dar Que Deus me dê A força que eu preciso Para aguentar Que Deus te dê A forma de um anjo Para me guiar É neste caminho Que um dia a ti Me irá levar Meu anjo solte Eu não te posso dar Eu não te posso dar Talvez ali Eu não te posso dar